A Bárbara já lançou um vídeo nos atualizando tudo sobre essa questão do Alexandre de Moraes, então não vamos perder tempo, vamos ver. Então, gente, 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 não tem por que a introdução, todo mundo sabe do que se trata. Ministro Alexandre de Moraes. E agora que o ministro Alexandre não cisne com o meu vídeo que irá repercutir a matéria bombástica da Folha de São Paulo. E como o roteirista do Brasil é o cara mais desperdiçado de Hollywood, esse material apareceu pelas mãos de ninguém mais, ninguém menos do que Verdevaldo. Sim, ninguém esperava por esse plot twist. Aparentemente o roteirista gosta de humilhar a galera. Portanto, eu vou só comentar a matéria, ministro. Ou talvez ir um pouco além, eu vou explicar a denúncia oferecida pela Folha de São Paulo. Por favor, não cisma comigo, porque nós já entendemos que quando o ministro cisma com algo, olha, é uma tragédia. Não adianta, ele cismou, entendeu? Quando ele cisma, olha, é uma tragédia. Vamos pelo início para que você entenda como tudo começou e não foi ontem. Do nada. E é sério, do nada. O ex-ministro da Suprema Corte, Nelson Jobim, foi até a CNN dar seus dois centavos sobre a situação do Brasil com cinco anos de atraso. Primeiro ele disse que o Alexandre estava igual a Lava Jato em suas atitudes, o que já era uma bandeira vermelha, porque nós assistimos o que o STF fez com a Lava Jato, né? E depois ele tirou do Alexandre o seu principal discurso, aquele que ele usava para justificar tudo o que estava fazendo. Nelson Jobim disse que o 8 de janeiro não foi atentado à democracia e sim a explosão da frustração de um povo frustrado. Sim, é redundante. Eu confesso que eu vi esse rolê aleatório e não desceu. Não fazia sentido algum esse cara aparecer do nada mandando essas diretas, porque ministro não se colocou como um menino de indiretas. Ele mandou a letra. Então, desde sábado eu fiquei com isso na cabeça, porque parecia uma espécie de aviso, tipo, ou, já deu. Foi a sensação que eu fiquei. Sabendo o que sabemos hoje e da Mega Bomba, porque sim, foi uma Mega Bomba lançada contra o Braz e isso é um fato. Aguenta aí. Agora eu, Bárbara, já acredito que eles sabiam que estava por vir e começaram a se descolar do Alexandre através dessa entrevista. Chegamos na segunda-feira e fomos surpreendidos por novas decisões sigilosas do ministro Alexandre, onde ele não só pediu a derrubada de perfis de um senador da República, como pediu a penhora de 50 milhões de reais. Mas não apenas esse avanço sobre um senador da República, mas também contra o youtuber Ed Raposo, a filha do Oswaldo Eustáquio, a esposa do Daniel Silvira e um pastor. Filha! A menina é menor de idade, mano! E nós só tomamos conhecimento disso no final dessa terça-feira. Eu saiba, alguém me corrija. Porque a conta oficial do Twitter veio a público nos contar, abre aspas, Esse ofício do Alexandre nos exige a censura de contas populares no Brasil, incluindo um pastor, um atual parlamentar e a esposa de um ex-parlamentar. Acreditamos que o povo brasileiro merece saber o que nos está sendo solicitado. E aí ele foi lá e colocou as contas e a decisão, que novamente, para surpresa de zero pessoas, é sigilosa e não vem acompanhada da fundamentação. Na verdade, mais uma vez, não especifica qual foi o conteúdo infligente. É nada, é só decido. E essa decisão ter sido tomada pelo ministro na segunda-feira me fez pensar que ele, a pessoa dele, não sabia o que ia acontecer na terça. Se os coleguinhas sabiam, coisa que eu não posso afirmar, só achismo mesmo, não contaram para ele. Porque foi em meio ao caos da noite de ontem que o Twitter apareceu soltando essa nota e jogando mais gasolina em cima de uma situação que já estava explodindo. Acho, acho que se o ministro soubesse, ele teria dado uma segurada, já que esse acontecimento fez Elon Musk reaparecer para trazer o holofote mundial ao caso, chamando a decisão do ministro de censura. Mas ele também comentou na postagem do Glenn, que contava em inglês o conteúdo da matéria que iria começar a expor o conteúdo da Vazatoga. E o Elon postou um... Uou! Beleza, era tarde de terça-feira e todos nós ainda estávamos chocados pelo fato da mídia estar repercutindo tanto a prisão aparentemente ilegal do Felipe Martins, que levou o ministro a se justificar dizendo que... A prisão do Felipe foi razoável, proporcional e adequada. Cole, gente, vocês estão muito cri-cri comigo em minha livre interpretação. E eu vi um jornalista comentar que era a primeira vez que ele assistiu o ministro Alexandre ter que se explicar devido à pressão, não só popular, como da mídia. E aí, eis que do nada meu telefone ficou pior do que telefone de delegacia. Nem assunto existia. De todos os lugares chegava apenas uma única coisa. A matéria da Folha de São Paulo. E é isso que você vai entender agora do que se trata. Ah, alerta de spoiler! A maior parte da mídia, assim como os juristas de esquerda, soltaram a mão do Xande. Tadinho. Como eu disse, tarde, terça-feira, telefone disparado. O que que tá acontecendo? O que é isso? A matéria da Folha aqui dizia... É a vida real? Moraes usou TSE fora do rito para investigar bolsonaristas. Mas o que raios isso quer dizer? Bom, a Folha também fez uma síntese. É como se Moraes escrevesse, baseado nas evidências escolhidas por mim mesmo e por mim mesmo já recriminadas de imediato, decido. Ou seja, a Folha concluiu que o Alexandre é o acusador, o perito, o investigador, a vítima, o juiz e agora uma novidade. O Alexandre é policial. Mas vejam só, todos os Sherlock Holmes aqui. Que legal! Será que a sensação deles foi de ter descoberto a roda? Ou seja, galera, durante cinco anos nós realmente ficamos falando para as paredes. Mais antes tarde do que muito tarde, né? É isso. A coisa trazida pela Folha se dá baseada em trocas de mensagem entre juízes e assessores de Moraes, assim como áudios. E cara, que pepitas de áudios. De antemão, diferentemente da Vaza Jato, as conversas não foram hackeadas. E sim, segundo a matéria, entregues porque aparentemente a pessoa pode ter ficado a fim de pentear seu coração peludo. E o jornalista está em posse do celular que contém todo esse material. Que acredite você ou não, se trata apenas do primeiro episódio dessa temporada. Já que todo o conteúdo tem seis gigas de tamanho. Seis gigas! E essa matéria um gira em torno de um personagem muito comentado por mim aqui no canal. A assessoria especial de enfrentamento à desinformação do TSE. E dois auxiliares do ministro. A Eiton Vieira, funcionário do STF e o mais próximo de Moraes. E o senhor Eduardo Tagliaferro, um perito criminal que, à época, era chefe dessa assessoria de enfrentamento à combate à desinformação. A título de curiosidade, o Tagliaferro, o Eduardo Tagliaferro, deixou o cargo em maio de 2023, após violência doméstica contra sua esposa. A matéria nos diz o seguinte, abre aspas. O conjunto de diálogos mostra ao menos duas dezenas de casos em que o gabinete de Moraes no STF solicita de maneira extra-oficial a produção de relatórios no TSE. Fecha aspas. Veja bem, duas dezenas de casos. Vamos conhecer aqui apenas dois deles. Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo. Esse print é de 22 de novembro de 2022. A matéria nos conta que Alexandre de Moraes, no meu ponto de vista, entediado porque estava chegando o recesso de fim de ano, estava em casa revirando a internet e encontrou postagens que ele considerou criminosas. Então, ele enviava o print para um grupo de WhatsApp chamado Inquéritos e dava coordenadas do que deveria ser feito, como nesse print em que ele dizia, peça para o Eduardo analisar as mensagens desse para vermos se dá para bloquear e prever multa. Gente, tem um grupinho de WhatsApp. Nossa, nunca imaginei. Só para ficar claro, a matéria nos conta que o juiz do caso entrou em contato com o Eduardo, o chefe da assessoria de combate à desinformação do TSE, sinalizando o conteúdo que o próprio juiz considerou infligente, pedindo para que o Eduardo veja a possibilidade de suspender o perfil e gerar uma multa. A matéria segue contando que nesse episódio rolou o seguinte diálogo entre Ayrton e Eduardo. Abre aspas. Eduardo, bloqueio e multa pelo STF. Capriche no relatório, por favor. Risos, risos, risos. Risos, risos, risos. Aí o confício vai e-mail. Obrigado. Fecha aspas. Na sexta-feira da madrugada, o Eduardo envia o relatório atribuindo as informações coletadas contra o Constantino a parceiros do setor de combate à desinformação. O documento começa dizendo exatamente o seguinte, abre aspas. Através de nosso sistema de alertas e monitoramento realizado por parceiros desse tribunal, recebemos informações de frequentes postagens realizadas pelo perfil Constantino no Twitter, na qual informam diversas ofensas contra instituições, o Supremo Tribunal Federal e o TSE. Fecha aspas. O doido é que ele não conta que esses parceiros eram o Xande. Só que o Eduardo não tem condição de julgar esse papel do Alexandre. O Eduardo tinha a função de gerar o relatório, que seria entregue ao ministro Alexandre, para que, em posse desse relatório, julgasse se suspenderia o perfil e aplicaria uma multa. Que foi exatamente o que ele pediu. Aí facilitou pra caramba, né? O juiz tava lá pedindo que deveria constar no relatório que ele mesmo ia julgar. E é essa constante que nos leva ao primeiro áudio, já em outro momento, tá? Não é esse mesmo momento, não. Ouve aí. Resolver, eu acho que não, viu? É que é muita coisa. Eu acabei não colocando tudo, porque eu coloquei outras coisas que falavam mais de um 4-2 do que isso. Que foi o que ele pediu, né? Mais um 4-2. Se o senhor falar, eu altero. Talvez seja mais interessante colocar Eduardo alterando pelo seguinte. Quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro. E mandou dizendo, ah, vocês querem que eu que faça o laudo? Não sei o que, sabe? Ele tá, assim, muito... Ele se esmou com isso aí. E como ele tá esses dias sem sessão, sem isso e aquilo, ele tá com tempo pra ficar, entendeu? Procurando, né? Agora ele mandou ir esses três. Como eu não me lembro, honestamente, né? Porque a gente é tanta coisa. Por isso eu perguntei pra você. Mas se não, talvez seja melhor pôr, tá? Alterar mais ou mais vezes, fazer o quê, né? Porque aí satisfaz sua excelência, tá bom? Obrigado. Então, mas tem coisas que fundamentam. Ele quer que coloque mais ainda. Na verdade, ele quer que coloque o que ele acha, né? Mas o que tem é mais que... Eu altero. O que tem é mais que essencial pra isso. Eu vou alterar aqui rapidinho. É, concordo com você, Eduarda. Se for ficar procurando, vai encontrar. É evidente. Mas o que você disse, o que já tem, é suficiente. Mas não adianta. Ele se esmou, entendeu? Quando ele se esmou, é uma tragédia. E pode ter certeza. Se você colocar esses outros, como você falou, que vai colocar agora, ele vai amanhã, depois, se for o caso, vai encontrar outros e falar que, sabe? Que só a gente é quem não encontra, não sei o que. Difícil, viu? Difícil. Mas, enfim, vai. Se você puder quebrar o galo aí, alterar, por favor. Porque senão ele vai falar que ele mostrou alguns e a gente não fez como estar. Obrigadão. Você vê como é chato esse Alexandre de Moraes. O cara é insuportável. Eu sei que todo mundo, provavelmente, odeia ser o chefe. Mas você vê que o cara é mimado, insuportável, egocêntrico, total. Tipo, só eu posso fazer tudo. Vocês querem que eu faça tudo? Eu vou fazer tudo. Eu vou fazer um relatório. Eu vou encontrar tudo. Mano, Alexandre de Moraes chega em casa, a mulher dele, falando. Vem, Cris, vem pra câmera. Eu falei, não, eu vou ver vídeos do Paulo Figueiredo. Eu sei que ele está aprontando. Gente, olha que interessante. O ministro pede inclusão de posts selecionados por ele mesmo. Ao ver que esses posts não foram incluídos, ele diz, vocês querem que eu faça o laudo? Então, Ailton Vieira, auxiliar do Alexandre no STF, manda o Eduardo do TSE fazer a alteração que o ministro pediu, porque ele cismou com cara. Cara, difícil, difícil, quebra o galho. Até aqui vocês entenderam? O ministro municiou seus auxiliares para fazer o relatório que seria apresentado a ele mesmo, para que ele mesmo julgasse. A sequência desse diálogo foi esse aqui, segundo a Folha. Abre aspas. Dias depois dessa conversa, em 1º de janeiro de 2023, Ailton Vieira manda para Eduardo Tagliaferro cópia de decisões sigilosas de Moraes, tomadas dentro do inquérito das fake news, produzidas com base no relatório enviado de maneira supostamente espontânea. Trata-se de um ofício encaminhado pela Assessoria Especial de Desinformação Núcleo de Inteligência do TSE. Diz o início da decisão sem citar que o material havia sido encomendado em seu nome pelo auxiliar, em uma conversa via WhatsApp. Fecha aspas. Ou seja, o relatório apresentado aparentava ser uma criação espontânea da Assessoria de Combate à Desinformação. Mas, como nós vimos acima, não foi. Nessa decisão, o Moraes mandou derrubar as redes sociais do Constantino e do Paulo Figueiredo, além de determinar a quebra de sigilo bancário, o cancelamento de seus passaportes e a intimação para que eles fossem ouvidos pela Polícia Federal. Só que os caras sabiam que o que eles estavam fazendo não estava certo, porque se tivesse certo não iam tentar esconder, sabe? Não iam tentar camuflar. É isso. E foi exatamente o que eles fizeram. Abre aspas para outro trecho da matéria e presta atenção, porque esse aqui é um dos mais assustadores. Em uma conversa no dia 4 de dezembro de 2022, os próprios assessores de Moraes manifestaram receio sobre o modo não convencional que vinha sendo usado. Às 12 horas daquele dia, Marco Antônio Vargas, juiz auxiliar de Moraes no TSE, perguntou para o Eduardo. Doutora Aetton, está te passando coisas no privado? E após o chefe do órgão de combate à desinformação responder que sim, o juiz do TSE faz uma brincadeira sobre a possibilidade de o modelo implicar em nulidade. Falha na prova, hein? Vou empugnar, disse ele. Pausa aqui só para frisar que ele daria a prova como falha e empugnaria, porque é o que se faria com solicitações feitas pelo assessor do Alexandre de Moraes lá no STF, via WhatsApp para a galera do TSE. Eduardo então fala da sua apreensão com o modelo de envio dos relatórios por meio do TSE a pedido de Ayrton Vieira. Temos que tomar cuidado com essas coisas saindo pelo TSE. É seu nome, diz ele. Em seguida, ele chega a sugerir um possível caminho para aliviar isso. Nem que crie um e-mail para enviar para nós uma denúncia. Fecha aspas. O cara da assessoria de combate à desinformação está sugerindo que se crie um e-mail fake para enviarem por esse e-mail a denúncia que sai direto do STF via Alexandre de Moraes ou via Ayrton, seu assessor. E tudo isso para que não apareça em lugar nenhum que a denúncia não eram de parceiros, e sim do ministro e do seu entorno. E é aí que a gente chega no segundo áudio. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Seguinte, conversando com a Cristina, ela te pediu que a partir deste relatório e desse em diante, onde você coloca Supremo Tribunal Federal, coloque, por favor, Tribunal Superior Eleitoral. O número do processo nunca ficar em aberto. Colocar, no caso desse e dos próximos, a não ser que tenha alguma outra contraindicação, o 4781. E de ordem, colocar como de ordem, do doutor Marco Antônio. Por quê? Porque atualmente o ministro passa por uma fase difícil, qualquer detalhe, qualquer peninha, pode virar amanhã ou depois mais um objeto de dor de cabeça para ele. Então, ficaria para todos os fins que é de ordem dele, do doutor Marco, que ele manda enviar. É para a gente e aí é tudo bem. Ninguém vai poder questionar nada, etc. Falar, mas de onde que surgiu isso? Caiu do céu? A pedido de quem? E etc. E colocar em cima, repito, Tribunal Superior Eleitoral, processo como nesse aqui, já que você mandou, por favor, 4781, e de ordem do doutor Marco Antônio, Martim Vargas, juiz, não sei qual é o cargo que ele tem no TSE, mas enfim, juiz, auxiliar ou juiz, enfim, do Tribunal Superior, da Presidência, enfim, por favor, tá? E eu aguardo a outra via. Muito obrigado. Olha que doideira. Ele pede para não deixar o inquérito ir branco, então até a segunda ordem vai jogando tudo no 4781, que é o inquérito das fake news. A segunda doideira é... É o inquérito que nós estamos fazendo parte, faz cinco anos, olha que legal, que divertido. Não bota o STF no meio, não, deixa tudo com o nome do TSE para... Eu queria saber, mano, nesse processo contra o Alexandre de Moraes, quantos bilhões a gente vai pedir, canal? Acho que uns 500 bilhões, né, velho? Meu Deus, velho. Para não misturar as coisas. Para que a denúncia venha do Ayrton, o assessor do Alexandre do STF, é melhor você botar o nome do seu Marco Antônio, que é do TSE. Bota aquele que estaria enviando as denúncias, que é para evitar dor de cabeça para o ministro Alexandre. Aí, com o nome do Marco, ninguém vai poder questionar de onde a denúncia veio. E aí? Gostaram do Estado Democrático de Direito, bebês? Só que é o seguinte, ele explica melhor. Atender, sem mais nem menos. Eu teria que mandar um ofício para o presidente do TSE, pedindo para que ele passasse e depois repassasse essa ordem para você, para que você aí me atendesse. Embora saibamos que entre nós as coisas são muito mais fáceis, justamente porque temos o mínimo múltiplo comum na pessoa do ministro, mas eu não tenho como formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim, né? Falar, mas como o juiz instrutor do Supremo manda para alguém lotado no TSE, se alguém sem mais nem menos obedece, manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. Daí nós termos evoluído o raciocínio e pensado que ficaria melhor um juiz do TSE, né? Mandando para nós, que aí ninguém pode questionar nada. Obrigado. Então, ficaria descarado, né? Não, 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 não. Ficaria chato. Então, isso é uma lavagem de denúncia? Porque isso vai totalmente em desencontro à nota emitida pelo ministro Alexandre, que diz que ele tinha autorização legal de polícia para fazer investigações. Só que aí eu fiquei confusa. Se ele tinha autorização e poder de polícia para fazê-lo, por que que ele tinha que lavar a denúncia? Por que que tinha que aparecer o nome de outra pessoa? Por que quando o ministro recebeu o relatório que ele determinou prova, mas que o documento dizia, recebido por colaboradores, ele não falou que não? Não, não, tá errado. Fui eu que pedi isso aqui. Porque ele sabia, né, gente? Ele sabia. Esse foi o episódio 1 da série de matérias que sairão sobre o tema. E eu fiquei com essas dúvidas aí que eu passei para vocês. Mas a mídia, a mídia ficou nervosa. Olha a Raquel Landim e CNN agora o UOL. Se os garantistas utilizarem a mesma régua, Moraes é Moro, sem Deltan. Leandro Demori, petista, diz. Há se confirmar a gravidade nisso. Potencial de derrubar muita coisa da investigação. Os dias serão tensos. O Estadão diz. Impeachment de ministro do STF. Entenda como funciona o processo que a oposição moverá contra o Moraes. E aí eles explicam o rito. Nós já temos a mídia explicando o rito. Galera, saiu no Jornal Nacional e eu fiquei imaginando se o Alexandre se sentiu como nós nos sentimos perante a tudo que nós passamos. Sabe aquela ansiedade, aquele nervosismo, o que eles vão falar? Do que será que eles vão me acusar? Não sei, eu não sei porque ele não quis falar com a mídia. Aposto que todo mundo está com o nome dele na boca, né? O cara saiu mais vazado que um peido inesperado. Mas pra mim o comentário mais incisivo foi do jurista Mairovitch que disse Moraes terá que enfrentar impeachment, terá que enfrentar por abuso de poder e desvio de função. E o mais legal dessa matéria é que nós temos áudio. Então, o que que o Moraes fez? Atenção, atenção. Fez uma, aspas, um tipo de abim paralela. Abim paralela. Isso é grave, porque a luz da matéria... Pra que que ele fez isso? Pra obter informações para produzir relatórios que pudessem ser usados. Usados para quê? Usados para os que ele considera entre os inimigos e inimigos da justiça. Aqueles que tramam contra a justiça. O Moraes não é delegado de polícia. Um ministro do Supremo não tem poder para fazer investigações. As investigações, ele acompanha, porque manda fazer, a polícia e manda acompanhar o Ministério Público. Então, ele passou do limite. Ele entra no campo, atenção, do abuso de poder. Isso ainda sendo usado para fim. Não previsto em lei, tem aí uma ilegalidade. Mas vamos centrar isso no Moraes. Não vamos estender isso para legalidade de eleições. Peraí que eu já vou explicar qual é a preocupação. Ele foi lá e creu, creu, creu. Mas, mas... Gente, vamos focar só no Moraes. Quem fez foi ele, entendeu? As outras coisas, deixa como tá, deixa como não precisa mexer. Foca só no Moraes. Tirando toda a extrema esquerda radical que tá falando que isso aí é uma tentativa, é um conluio para poder inocentar o Bolsonaro. De resto, tá todo mundo dizendo que é. Perrou. A casa caiu. E como eu disse, esse é apenas o episódio 1. E que a democracia é verdadeira, não a pujante relativa, nos permite estar aqui para comentar o episódio 2. E galera, só para o caso da gente ser democraticamente extirpado, que é o que eles gostariam que acontecesse com a gente, mais importante que a guerra é quem tá do seu lado na trincheira. E é exatamente você que eu quero do meu lado, pra rir da carne mesmo. Tem gente que ainda não sabe, mas tem muito conteúdo exclusivo, nunca postado nas minhas redes sociais, que só estão disponíveis lá na Família Totalizei. Lá na minha família eu posso te contar o que eu quiser, porque lá a gente é livre. Na Família Totalizei você pode assistir os vídeos do sofá e os meus documentários, dentre vários outros conteúdos. Toque no botão desse vídeo e entra pra família pra você ter acesso a tudo isso. Gente, tá o vídeo da Tia Totalizei na descrição, pra vocês fortalecerem no like. Checa esses vídeos dela aí também, cara. Vale a pena. E até a próxima. Tchau, tchau.